Olá galera no álcool notálico, ela foi criada em LK X-Men, edição de 1986, 2010, depois de 2011, 1986, porque principalmente o John C.M. Jr., o nome dela é Fieber Storg, partes dos dois anos, você viu, na força de res, 2HR, sombra, espécie da máfia de 2HR, sombra, passou lá durante anos, a evolução estava na raiva do físico do ISM, agora mencionando a dona Nusma, na cena sangue naia, já lançando uma mutante, ela vai nascer uma mutante, ela foi a mutante, ela vai, ela vai nascer, ela é uma determinada com força, resistência no max, da MnD Storg, e eventualmente é mais forte, ruminada, mas também é de alguma mutante, sombra de onda de choque, tendo que combate com sustain, força de forma de socos e golpes e vai anos depois a gente se sumirou os seus sonhos de semelhante que vêm em esgotamento e a razão da sua agrega que o máximo é muito o quais é a guerra é a guerra e a razão perfeita boneão ou polo genético também onde o o bloque sobre um dos mais científicos pesados de pesquisa e o equipe inteira e esse então ele vai ver o elemento de que o campo tinha para ter a recuperação e também se entalga de encargo de um defeito que faz parte do melhor motor de segureza, recuperar o arco voltálico, e eles vão fazer a minha equipe do sinistro. A submissão vai enviar as unidades da Nathia Summer, definir a unidades do escopio, assim que eles avizam no New York, a equipe se envolve com uma saga em massa, a saga é uma saga de mutantes, ela vai matar dezenas de, ela vai matar dezenas de, de mutantes, né, é uma de, o maior que seja atacado pelo OS como X-Men, X-Factor, antes que ele seja atacado, procurando a recuar, e aí a, ela desenvolveu também o inferno, a saga do inferno, terra e vai, então eles vão, eles vão morrer no antigo também, então eles cidadam, ele tem uma gestão sinistra, e aí, esse é o modelo de combinação genética, é a de, o gônio de notarinhão, Jesus superia, o gônio de conquistar, né, o mundo, uma linha do robô, o at��alicão. Ele vai abandonar os homens de homens, estarizados ao dos homens, os darham dono bala, ela recoltou os homens de homens de homens, com um milagro otálico, escondi-se ativo de homens, É nomeado sobre mim É Vai ser né Fazendo um Um dos milagros de viagens Mônica do América né Super Então Vem o novo dia Novo do Alice Depois vai ter o Dryna né Depois também vai ter o Day of X né Que vai ser Então é isso galera Caçado é Habilidade né Alimento da Ana Vai ter força Que vai gerar ondas De choque Demônios símicos Demôios Aened Ana Aen dades porque quando é pequeno eu achava estranho porque eu achava que é homem o nome arco voltálico e você não fala o arco não e ele foi interpretado por pela uma pelo que vai ser em ex-men de ex-men de ex-men de ex-men de last stand né o outro também volta versão horrível tá muito ruim a adaptação dele eu acho que amanhã eles né não é homem essa coisa ele foi muito né no final pela fênix mas é homem igual calista também foi muito ruim ele no filme ele parece não é assim na hora de deixar esse igual eu não sou nem puxar ele é o maior de uma